Música Esse é o primeiro seminário, apesar de ser o sexto seminário de sustentabilidade da ABRAP, este é o primeiro que eu participei. Eu fiquei encantado, ele cumpriu o que se propunha. E com relação ao prêmio de sustentabilidade da ABRAP, foi um sucesso. Tivemos 14 empresas que concorreram, 3 foram premiadas dentro do que estava previsto, das faixas de patrimônio que foram consideradas. Eu fiquei muito feliz, as 3 empresas que ganharam com a apresentação que fizeram hoje, eu tenho certeza absoluta que foram merecedoras. E vamos reeditar esse prêmio a um segundo prêmio, do qual a minha fundação concorrerá de novo. E espero com o melhor resultado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto